Música Caros ouvintes, por favor prestem atenção O que quero vos dizer, é algo que vai ajudar A imana que vende tomate, de joelhos digo mais força A imana que vende mucane, de joelhos digo mais força Ela sabe no futuro, se Deus podia ajudar Ela sabe no futuro, se Deus podia ajudar A vida, a vida, a vida é uma onda A vida, a vida, a vida é uma onda A vida, a vida, a vida é uma onda A vida, a vida é uma onda A vida, a vida, a vida, a vida é uma onda A vida, a vida, a vida é uma onda A vida, a vida, a vida é uma onda A vida, a vida, a vida, a vida é uma onda A vida, a vida, a vida, a vida é uma onda A vida, a vida, a vida é uma onda A vida, a vida, a vida, a vida é uma onda A vida, a vida, a vida, a vida é uma onda A vida, a vida, a vida, a vida é uma onda A vida, a vida, a vida, a vida, a vida Alemãe, 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 alemãe Alemãe, alemãe